Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de sapatos Onde carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de sapatos Onde carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam Jesus tem cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda plataforma Por toda plataforma Por toda plataforma Você não vem a correr Tudo errado, mas tudo bem Tudo parece sempre como sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa o seu saco Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras Sua situação Tudo errado, quase escura Tudo errado, quase tudo bem Tudo parece sempre como sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa o seu saco Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras Se eu ando por ruas, quase escuras Eu ando por ruas, quase escuras Mas tudo parece como sempre Se eu ando por ruas, quase escuras Oh, 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 oh